Com certeza. Vamos estar lá. Estaremos prontos. Isso mesmo, senhora. Na segurança arqueiro, nós sempre estamos atentos. Não, o prazer é meu. Nos vemos em breve. Deixa eu adivinhar. Por acaso, vocês precisam de uma segurança casca grossa. Eu tô certo? Não, exatamente. Sei que Artemis já atualizou você sobre Markovia. Perdemos meta-adolescentes traficados em um tubo de explosão. Devem estar sendo entregues no espaço. Ah, já saquei. Olha, a liga tá dividida. Eu não tô feliz com isso, mas eu tenho que seguir em frente. É. Você seguiu tanto em frente que esqueceu totalmente de mencionar o Brion Markov, a doutora Jace e a garota brilhante. Isso é mais importante. Eu tenho informações de uma rede de tráfico de meta-humanos aqui em Star City. O Roy e o Jim estão dentro. Mas pensei que poderia ser uma missão dos Harper. Todos os Harper e um Grayson. Tá dentro ou fora? Sei que tá fazendo de propósito. Eu acho que posso arrumar um tempo. Ótimo. Então esse é o plano. Nós... Mas só se vocês me ajudarem com uma coisa antes. Tô nessa. Tudo faz, cara. E o que a gente vai ter que fazer? Foi os cintos, galera. Tá se divertindo? Com essa roupa? Não. É, eu acho que ele tava falando com o Will. Qual é, Grayson? Não vamos fingir que você tava pretendendo atacar os traficantes antes de anoitecer. Bom, eu... Isso não é a cara do Batman. É. Ah, eu soube que todos os meninos morcegos viram abóbora à luz do dia. Ah, de quem foi a ideia de colocar vocês três numa missão? Sua. Você não tem nenhum empregado de verdade? Tá claro. Mas a maioria do meu pessoal tava comemorando uma vitória da empresa no softball noite passada. Comeram um frango estragado. Intoxicação alimentar. Tiveram uma diarreia explosiva. Cara, informação demais. Vocês queriam saber porque eu precisava de pessoal. Então, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Tá, então agora vamos nessa. E aí